Aí vem uns cafés. Aqui já dá pra ver o aeroporto. Aqui é o último setor que já passa pela primeira segurança, pela segunda. A primeira segurança vai passar por T1 ou T2. Muitas coisinhas gostosinhas aqui. A gente tem R$ 0,50, R$ 13,20. Não comprei nada desse mar. Só em Portugal agora. Olha o lanche dentro do avião. E ele é o Renner.